Senhoras e senhores que trabalham, e quem trabalha Deus ajuda, Deus ajuda, apoio de cada um, e então eu não peço o seguinte, eu vou lhe entregar aqui pela primeira vez, qualquer preço, pois para o banheiro vermelho, escreve vermelho, o senhor quer escrever azul, escrever azul, com lacra pagnada, para fazer reclamo com calma, com educação, também lá para toda a gente, tome-lhe a atenção por favor, a nossa firma, isto hoje é incorporação, ao festejo do novo mercado, chega-lhe a frente, faz-lhe um favor, meu caro amigo, porque eu estou aqui, como o senhor se pode ver, tão lacra não paga nada, tão lacra não paga nada, tão lacra não paga nada, com calma, com calma, primeiro vez, só tão lacra não paga nada, não é um levar em dúvida, outros levar em nada. E aí e aí Vem, 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 vem. Vem, vem. Vem, vem.